A boca borrinha da carrala é um mó de cachorro. DJ Edeuci Delmondi. Cachorro! 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 jetzt e him E na maqui não mando pra estarada Pra piranha que dá 17 Jogo Achei, accumulation, nigga por cima Nega por cima Nega por cima Nega por cima Pega, 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 pega por cima No meu palco todo vapor Jogo Achei, nigga por cima No meu palco todo vapor Jogo Achei, nigga por baixo Sobe e desce, 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 desce Sobe e desce, desce e sobe DJ Edilson e Delmondes Merdezado, então tu pode vir mamar O caba vem andar com a rala, é um mó de cachorro infeliz Cachorro! B7, olha que é da hora Pega a aspiranha, depois ele joga fora Cachorro! Cabo Cabo vem andar com a rala, é um mó de cachorro infeliz Cachorro! 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 DJ Edelci Del Monde Cachorro! 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 Cachorro!